E agora trazemos informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Infelizmente, um menino de 10 anos morreu na madrugada deste sábado em Ribeirão Preto por suspeita de dengue. A gente fica preocupado com o coronavírus e a dengue está matando já aqui na região. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Denis Brian Souza Rodrigues estava internado na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Ainda segundo a pasta, o menino passou por atendimento médico em uma unidade de saúde da rede municipal na última semana e foi encaminhado ao HC. Esta é a segunda morte por suspeita de dengue registrada no município em 2020. Em 15 de janeiro, uma menina de 8 anos morreu ao sofrer uma parada cardiorrespiratória em decorrência da dengue. Até a última sexta-feira, Ribeirão Preto já registrou 596 casos de dengue e que representam um aumento de 134,6% em relação ao ano passado.